Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Neste dia 2 de outubro, celebramos o Santo Anjos da Guarda, os nossos amigos invisíveis que Deus nos confiou. Eles são os Espíritos Celestes que nos protegem, nos iluminam e nos guiam desde o batismo até a morte. Eles nos ajudam a rezar, a evitar o pecado, a fazer o bem e a cumprir a vontade de Deus. Eles também nos defendem dos ataques do demônio e tentam nos afastar de Deus e da salvação eterna. A devoção aos Santos Anjos da Guarda começou na Espanha, no século V, e se espalhou pela Europa. O Papa Clemente X fixou a data da celebração em 2 de outubro, em 1670. Nesse dia, os fiéis costumam rezar e agradecer os seus Anjos da Guarda pela sua assistência e intercessão. Segunda-feira, dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda, oremos. Santos Anjos da Guarda, Espíritos Celestes que Deus nos confiou, nós vos louvamos e agradecemos pelo vosso cuidado e amor. Vós sois os nossos amigos invisíveis, mas reais, que nos protegeis, nos iluminais e nos guiais sobre o batismo até a morte. Vós nos ajudais a rezar e evitar o pecado, a fazer o bem e a cumprir a vontade de Deus. Vós também nos defendês dos ataques do demônio e tenta nos afastar de Deus e da salvação eterna. Nós vos pedimos que aumenteis a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Que nos inspireis a ser santos e a testemunhar o Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Santo Anjo do Senhor, que é a expressão da nossa confiança no nosso Protetor Celestial e o reconhecimento da nossa filiação divina. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Ó santos anjos da guarda, Espíritos celestes que Deus nos confiou, intercedei por nós junto ao coração de Jesus. Concedei-nos a graça de seguir o vosso exemplo de amor e confiança em Deus, protegendo, iluminando e guiando os nossos irmãos com simplicidade, humildade e generosidade. Que o vosso cuidado admirável nos fortaleça e nos oriente, aprofundando a nossa fé e esperança em todas as circunstâncias. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Tchau, tchau.